Bom, galera, pra começar agora aqui o nosso primeiro acústico, Wellington Jones e Lucas Marcolino. É uma emoção muito grande a gente tá gravando esse primeiro acústico aqui no YouTube, né, o Marcolino? Com certeza. A gente vem trabalhando há alguns anos aí, agora a gente tá tendo um reconhecimento da população aí, é um grande prazer. E ó, e pra quem quiser contratar o nosso show, o pessoal que tá sintonizados aí, vendo o nosso vídeo, ouvindo o nosso vídeo, é o 99737372 e... 1-997-0430. 0430. É só você ligar e também tem o nosso site, www.jonesemarcolino.com.br, tá bom? É a nova dupla sertaneja do momento, Jones... E Marcolino. Então vamos lá então, começando o nosso acústico, um abraço, galera! Abraço! Amor sincero tenho dentro de mim pra te dar É só você querer arriscar Pois não é ilusão, nem tão pouco atração É mais forte do que pode pensar Não sabe o quanto já sofri por amor Conheço bem essa dor que destrói E causa insegurança demais Pra você superar Tem que uma chance se dar E não ter medo de se apaixonar Deixa eu te amar Essa aqui é Não quero perder Você Como aceitar Que vai embora Não é tão fácil Quanto parece Um grande amor Não se esquece Um beijo lindo Um rosto lindo Que me faz sonhar Um beijo quente Que me faz vibrar Ficar com você É simplesmente tudo É tudo Ficar com você É simplesmente tudo Dona do meu mundo Não, de novo Vamos começar de novo Um, dois, três, vai Ficar com você Ficar com você É simplesmente tudo Dona do meu mundo Luz dos olhos meus Ficar com você Ficar com você É tudo que eu quero Por Deus eu te espero Mas por enquanto Adeus Eu tenho mais o que fazer Será que você me entende? Quero um amor decente Nossa paixão desmoronou E só você não viu Sua casa caiu Vai Tô grilado Revoltado Por que armou isso comigo? Tô pirado Enganado Não vou ser mais seu ombro amigo Para aí Para, para, para Tá louca Tá tudo errado Não sei Para Sua casa caiu de vez Eu sei do seu passado O amor tá acabado Já tô cansado Da sua estupidez Eu tenho mais o que fazer Será que você me entende? Quero um amor decente Nossa paixão desmoronou E só você não viu Sua casa caiu Eu tenho mais o que fazer Será que você me entende? Quero um amor decente Nossa paixão desmoronou E só você não viu Sua casa caiu Valeu galera Muito obrigado pela presença Cada um de vocês que vieram aqui conferir o nosso trabalho O meu agradecimento E do Elton Jones Valeu, valeu Bem aos olhos da lua Resolvi te amar Uma estrela Uma estrela Uma estrela sorriu à toa Ao me ver te beijar Vai Percebi que o silêncio Fala pela emoção Uma estrada só é deserta Aonde não há paixão Não, não, não Aonde não há paixão Termina assim Aonde não Abraça É, vai, vai então Uma estrada só é deserta Aonde não há paixão Vai Abrace meu corpo inteiro Deixa a brisa passar Nós não vamos pedir carona Enquanto o sol não chegar Vai Nessa estrada Nessa estrada nenhum caminho Vai poder nos levar Passarinho só constrói o ninho Aonde puder amar E quem nunca parou Numa estrada Pra fazer amor De madrugada Nunca ouviu o sol Dizer pra lua Que ela brilha tanto Porque é apaixonada A gente preferiu fazer essa capela Porque fica bem mais bonito Assim pra Bem mais homótico também Pros nossos Nossos grandes amores aí Beijo pra vocês Beijo E aí E aí E aí Amém. Há quem diga que quem anda só é melhor do que ao lado de quem não te quer bem. O meu coração está cansado de ser torturado e precisa de alguém. Há quem diga que quem anda só é melhor do que ao lado de quem não te quer bem. O meu coração está cansado de ser torturado e precisa de alguém. Vou andar o caminho acerto. Inspirações dos meus sonhos não quero acordar, quero ficar só contigo não vou poder voar. Por que parar pra refletir se meu reflexo é você apontando uma sua vida completinha. Compartilhando o prazer juntos no balanço da rede. Sob céu estrelado sempre acontece o tempo parar quando eu tô do seu lado. A noite eu fecho os olhos é você que eu vejo. A noite chega fecha os olhos é você que eu vejo. Juntos no balanço da rede. Sob céu estrelado sempre acontece o tempo parar quando eu tô do seu lado. Agradecer aos nossos patrocinadores também, a Varig. Patrocinadores. Isso. Quem? A Varig. Por nos oferecer um avião. A gente tá correndo o Brasil inteiro fazendo shows. Isso. Agradecer também ao pessoal aí da Sadia. Da Sadia. Pessoal que também patrocina o nosso trabalho por onde a gente passa. Agradecer também aos moses. Abraço. E até outra. E aí